A poesia homónima de Júlio Rezende e de Júlio Machado Vaz é uma aventura artística, um desconcerto, como preferem chamar-lhe o pianista e o mediático-psiquiatra. No Cine Teatro Loutano começam por interpretar um poeta da terra, António Aleixo. Porque o povo diz verdades, tremem de medo os tiranos, pressentindo a derrocada da grande prisão sem grades, onde há já milhares de anos a razão vivem já ao lado. Ao espetáculo decidiram trazer dimensão visual. Quadros de Paula Rego e de Van Gogh servem de ponto de partida para a conversa com o público e para as reflexões sobre as diferentes fases da vida, entre elas a infância e as relações entre pais e filhos. Temos que fazer lutos, desejavelmente, lutos em termos psicológicos e não literais. Mas lutos, por exemplo, de omnipotência das figuras parentais. Mas que do outro lado também há lutos e que o nosso crescimento pode ser ameaçador para um pai ou para uma mãe que o vê como o caminho mais curto para uma determinada forma de solidão. Por isso nós trazemos o poema à mãe, de Eugênio de Andrade. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa. A pintura como estrada para uma conversa tão descontraída quanto intimista numa viagem pelos poemas de Gonçalo M. Tavares, Eugênio de Andrade, de Leonard Cohen a Sérgio Godinho. A princípio é simples. Anda-se sozinho. Passa-se nas ruas bem devagarinho. Está-se bem no silêncio e no burburinho. Bebe-se as certezas num copo de vinho. E vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Uma coisa informal, bem disposta. Fez girar as nossas emoções, desde a tristeza ao sorriso. Foi isso, foi o facto de ser mesmo um desconcerto. E de uma forma leve, profunda e ao mesmo tempo leve. Gostei de tudo. Eu adoro tanto o Júlio Machado Vasco como o Júlio Rezende. Vai também tentando procurar sentimentos através dos quadros que expôs, não é? E falar também sobre o poema em si, o que é que retrata. Portanto, acho que foi, sem dúvida, duas horas fantásticas que se passou. Gostei de tudo. Principalmente porque foi esmiçada três tipos de arte. A música, a poesia e a pintura. Eu nunca esperei realmente que fosse tão bom. Isto faz bem ao espírito, isto enriquece-nos. A poesia, os quadros da Paula Rego e do Van Gogh. As reflexões psiquiátricas do Júlio. A música que liga, vai ligando, vai suportando, vai dando o chão. Essa conversa, esse diálogo entre esses vários ofícios e capacidades que nós temos. É esse o projeto e é o de ser desconcertante, esperar ser desconcertante. Os poemas foram escolhidos com cuidado, é verdade, para tentar que as pessoas, com um bocadinho de sorte, se não for no primeiro, seja no quarto ou no sétimo, encontrem qualquer coisa que pensem assim, ah, isto faz sentido agora na minha vida e fiquem a pensar um bocadinho naquilo. Porque nós estamos numa sociedade que vive tão depressa e inquietude tão pela rama, que pensar já é um privilégio e, eu diria, uma válvula de escape e de segurança. A poesia dita desta forma, em regra, está mais associada a locais da leitura, como as bibliotecas, mas os cineteatros são lugares para todo o tipo de arte. Mal recebemos a proposta desta poesia homónima com os dois Júlios. Achamos fantástico. O Júlio, por ser algarvio, por nos ser próximo e muito querido, o Júlio Machado Vaz, porque efetivamente tem uma voz da rádio, não é? Um homem da rádio, além de outras situações, e pensámos imediatamente com a poesia de Eugênio de Andrade e do Gonçalo M. Tavares, esta associação só pode ser fantástica. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Três formas de arte, pintura, poesia e música fazem de poesia homónima por Júlio Rezende e Júlio Machado Vaz um desconcerto único a não perder.